Vamos aqui seguindo com o Morning Show agora para refletir sobre uma imagem que vale mais que mil palavras, né? Já devem saber qual é a imagem que eu vou me referir, né? Vou conversar com você, Ellen. Bom, as redes sociais foram à loucura com a foto em que o historiador Leandro Karnal aparece à mesa de jantar com o juiz federal Sérgio Moro. Bom, vai lá. Mas aí o Cardal apagou a foto. Reclamaram com ele, caiu em cima, né? A esquerda caiu em cima dele. Ele apagou a foto e ainda botou a culpa no vinho. O que aconteceu? Explica para os nossos ouvintes que não viram a foto. Aliás, você que nos acompanha pode ver a foto agora aqui nos monitores do Morning Show. Bom, vamos lá então. Foi um jantar em Curitiba. Leandro Karnal foi para lá, né? Foi para a República de Curitiba no final de semana. E ele é amigo do juiz Furlan. Esse juiz disse, olha, eu sou muito próximo do juiz Sérgio Moro. Você é alguém que escreve sobre a realidade do país e tudo mais. Quer conhecer o Sérgio Moro? Quer ir jantar com ele? E o Leandro Karnal disse, quero. Bora. E bora lá, né? Como eu acho que eu faria, você faria, todos nós aqui faríamos, porque enfim, é uma curiosidade de todos nós. Qualquer um faria isso, né? E aí o Leandro Karnal foi e jantou com o seu amigo juiz Furlan e com o Sérgio Moro. Mas ele registrou esse momento e postou essa foto nas redes sociais. Isso gerou uma indignação, fez com que fosse parar nos trending topics do Twitter, a hashtag Karnal. Muita gente indignada, eu confesso que não entendi por quê, né? Com o fato de ele estar ao lado de Sérgio Moro. Aí fomos tentar, a Paulinha inclusive achou aí um momento da vida de Karnal, em que Karnal dizia o seguinte, que a corrupção no Brasil faz com que as pessoas vejam no horizonte alguém para nos salvar. E que isso não viria. E que um juiz como Moro usava uma fantasia distópica, podendo assumir o poder sem o controle de uma máquina partidária, e isso sem um controle de uma base no Congresso, e poderia repetir num futuro algo mais ou menos como um cólor, ou seja, que ele podia vir como um salvador da pátria. Ou seja, uma crítica que ele fez anos atrás ao Sérgio Moro, dizendo que temia, temia que ele viesse como uma imagem de salvador da pátria. E muita gente, claro, associa Leandro Karnal a uma esquerda, enfim. Aí o MBL repostou uma crítica, dizendo que, poxa, Leandro Karnal que posa de zentão, mas no fundo, no fundo, pode ver que ele é um cara da esquerda, da extrema esquerda. Críticas de tudo quanto é lado. Que me chocam. Me chocam porque, primeiro, me chocam vir críticas da esquerda, vendo Leandro Karnal sentado ao lado do Sérgio Moro, porque a esquerda votou na Dilma e fez de conta que não viu o Temer na chapa. Então, criticar ali o Sérgio Moro, porque não parece fazer muito sentido. E da direita, de dizer o seguinte, poxa, Leandro Karnal, você posa de zentão, mas aí vai lá e apaga a foto, fazendo justificativas, porque depois ele vai lá e apaga a foto, fazendo justificativas. E a justificativa dele vem no seguinte sentido. Além do vinho. Na verdade, ele não culpa o vinho, não. Ele faz o seguinte, ele diz, eu, como pessoa, acredito que todos nós temos os direitos de sentarmos e discutir com quem quer que seja. E ele vai dizendo, eu tenho curiosidade, tenho vontade de sentar na mesa com o Ciro Gomes, com a Maria da Penha, com a Maria do Rosário, com a própria Dilma, com o Sérgio Moro, era um deles. Ele disse, nós temos um plano em comum, nós vamos dar uma palestra na pós-graduação da PUC, e aí esse nosso amigo propôs esse jantar, então, em comum. Mas eu apaguei, ele disse, porque isso gerou uma polarização no debate. Polarização essa que, na maior parte do tempo, veio recheada de discursos que eram mais, ele diz aqui, mais movidos pelo fígado do que pelo cérebro. Então, ele falou, ao fim e ao cabo, eu, para não continuar essa polarização, acabei apagando a foto aí, e da próxima vez, quando eu for jantar com outras pessoas, eu vou guardar isso para mim. Vou continuar meus jantares, mas vou guardar isso para mim, não vou postar em nenhuma rede social. Por perceber que eu errei, deletei o posto com a foto, feito após algum vinho. Aí é o momento que ele justifica. E aí, aí sim eu vejo problema. Quer dizer, ele faz todo um discurso de que todos nós podemos, temos direito, concordo, concordo, eu sentaria a mesa do lado da pior pessoa do universo pela minha curiosidade. Mas para que retirar a foto e culpar o vinho por ela? Se é pela curiosidade, é pela curiosidade, não pelo vinho. Gente, mesmo porque apagar a foto não apaga nada, né? A internet ensina isso para muita gente. Quer dizer, ele continua a ser criticado. Eu troquei 10, 12 palavras com o juiz Sérgio Moro e disse a ele, repito aqui, que foi um muito prazer. Tive muito prazer em conversar com ele. Não sei por que ele está tão preocupado. Agora ele deu o gancho para a reação com aquele trechinho ali que aparece, né? No recado dele. Talvez não faça sentido para alguns. O mundo não é linear. Qual é a preocupação do Cardal? Isso aí eu já disse a ele. Você não pode querer agradar todo mundo. Você não pode ter unanimidade. Ele ainda sonha com a simpatia unânime do mundo. Isso existe. Meu Deus do céu, se ele tem alguma preocupação por que jantou com um seito que simboliza o combate à corrupção, a cabeça está um pouco complicada, né? E que mundo é esse que a gente não pode jantar? A gente não dá a sensação de que ele tem certeza sobre tudo. Eu acho que ele está com dúvidas sérias. Se equivocou, né? Minha curiosidade me levaria para jantar com o Bolsonaro. Eu sentaria para jantar. Não, aí que está cá. Bota aí uma cá. E dane-se. Você jantaria com a El? Vamos hoje. E dane-se. Sabe, assim, eu acho que... E você tem que ser livre para isso. Ah, certo. Mas, olha, também tem uma coisa... Você tem que ser livre para isso. Agora, não tem que se preocupar com o que você não nos acha. Agora, pagar é pior, né? Agora, tem a triste constatação de que, assim, a nossa democracia ainda é claudicante e tacanha, né? Porque o grosso que criticou o Karnal por isso são pessoas da esquerda. São pessoas que, na verdade, são seletivas quando fazem essa crítica. Mas a gente votou na Dilma e fez de conta que não viu o Temer na chapa. E que fechou, muitas vezes, os olhos para a corrupção, para os crimes se envolvendo o partido relativizaram em cima de questões muito mais sérias e importantes para a população brasileira, para o país, do que para essa bobagem que parece aquela besteira dita em mesa de botequim que se aproveita para ir ao mictório, né? É isso aí. Quando se fala disso, né? É isso aí. Tchau, tchau.